E aí galera, bom dia, são 5 horas da manhã do dia de dia 11 de setembro de 2015, sábado de manhã, né? Um dia bonito, ó lá Piracinunga lá no finalzinho, se vocês olharem, ver essas luzinhas lá, vocês não vão ver, ó, Porto Ferreira, Piracinunga Tamo seguindo pra Tocantins, Palmas, de madrugadinha aí, eu gosto de sair cedo, eu durmo cedo, né? 7.000, 8.00, tô parando, 8.00, 9.00 da noite e sair cedo Saio em 4.00 da manhã, tô aqui na rodovia Ayanguera, no sentido interior, KM218, no sentido norte, no estado de São Paulo Indo pro interior, no sentido interior Esse videozinho aí de madrugadinha que a galera gosta e tem uma pessoa que gosta de vir de manhã Vamos fazer aí A noite você tem que tomar muito cuidado porque normalmente tem muitos motoristas que tocam direto, né? Do dia, durante a noite E às vezes as pessoas estão cansadas, estão sob o efeito de algum produto alucinólico aí que vai inibir o sono aí E acaba às vezes dando muita besteira, então de noite é muito perigoso, às vezes é... É uma delícia ser dirigido, já que eu sei de falar isso, desde que você esteja descansado Dormiu bem, desde bem descansado, é uma delícia, não tem trânsito, não tem nada, é... Só tem um perigo de... normal, né? Que você diminui a visão bastante, você tem a... a redução dos reflexos diminui, né? Então... a visão da estrada diminui bastante, então você tem que diminuir um pouco A velocidade e tudo e redobrar a tensão, né? Haja vista você tá... Com pouca visão de tudo, né? Então você dirige um pouco mais disso Hoje em dia, gente, tá muito difícil trabalhar nessa estrada porque... As pessoas, de uma certa forma, elas falam, ah, mas eu faço isso, faço aquilo Mas quando você senta num banco de um caminhão, de um carro, que a pessoa tá sozinha É... A forma dela dirigir muda completamente Quando você tá assistindo um vídeo ou você tá comentando, conversando com uma pessoa Você tem um tipo de atitude Mas quando você senta atrás de um... do volante É... as pessoas mudam Mudam muito Elas se tornam impacientes, se tornam nervosas Se tornam agressivas É... acham-se no direito de... Passar na frente de todo mundo Não ficar na frente de... atrás de ninguém Chegar antes que todo mundo É... a impaciência, a intolerância é muito grande Então é muito fácil Fácil falar Ah, poderia ser assim As pessoas deveriam dirigir assim Por que que essa pessoa fez aquela besteira Por que aquela pessoa passou pelo acostamento Por que que aquele outro lá não diminuiu a velocidade É... é fácil Falar é muito fácil Quando você tá vendo Mas quando você senta atrás de um volante, de um caminhão Quando que você tem uma grande responsabilidade Você vê que as pessoas mudam Mudam por completo Eu sei disso Eu vejo amigos meus aí E às vezes até a gente comete alguns erros Que eu não sou perfeito também Que a pessoa muda a atitude completamente Então eu tenho que... a pessoa tem que se reeducar Se policiar Diante disso É... nas suas atitudes Não querer que os outros façam determinadas coisas Porque não tem como você Por exemplo, passar lá pra aquele... Aquele caminhão Aquele ônibus que tá vindo lá do outro lado lá Passar uma informação pra ele Pô cara, vai devagar Não tem como Ele não vai me ouvir Então eu tenho que fazer essa... Esse tipo de mudança Em mim mesmo Essa mudança que eu quero nos outros Eu tenho que fazer Em mim mesmo Aquela atitude Só que é uma coisa que é um processo muito... Muito difícil Porque você tem que se reeducar A sua forma de dirigir Hoje em dia As pessoas tão com uma... Uma ganância tão grande Correndo atrás de tudo De dinheiro Correndo atrás de despesas Correndo atrás de... De emprego Correndo atrás de tudo Então tá muito, muito complicado Muito complicado Porque ninguém tem mais paciência com nada O ser humano Ele subiu um carro no automóvel Ele muda completamente Atira a primeira pedra Quem... Se é que eu estou mentindo Gente, o ser humano Ele muda Ele muda completamente Ele quando ele tá falando Dando conselho pra uma pessoa Falando alguma coisa Ele é uma coisa Agora ele a partir da hora Que ele muda Ele sobe num carro Num automóvel Ele muda completamente Sua forma Ele se transforma Igual é Exatamente Igual aquele desenhozinho Lá do... Do pateta lá Do... O senhor O senhor Fulano lá Que ele vira um monstro Aquilo é a coisa O exemplo mais típico Que pode ter Procura aí no... No YouTube O... Pateta no trânsito Aí vocês vão ver Eu já postei esse vídeo Várias vezes Aquele desenho do pateta Lá do Walt Disney Vocês vão ver Que coisa legal Se alguém achar o link Aí posta aí No comentário aí O link do desenho Do pateta Se não é mais ou menos Aqui lá Então é muito difícil É... Eu mesmo Procuro sempre Estar me policiando Nas minhas atitudes Ô Jair Pá Diminui Putz Mantenha a distância Eu tenho Eu fico falando Comigo mesmo O tempo todo Pra poder não perder O hábito De tentar ser correto Até tá né Porque correto A gente não é nunca Nunca vai ser correto Então fica o tempo todo Ó Diminui a velocidade Não, não Esquece Deixa aquele cara Que te fechou lá Para Para Vai devagar Diminui Mantenha a distância Ah O cara Te jogou pra fora Não, deixa o cara Vai embora Não bateu Vai embora Deixa Então eu fico o tempo todo Me policiando Nesse tipo De atitude Isso que é importante Porque como eu sempre digo Às vezes As grandes empresas Grandes empresas Às vezes o valor Não tá tanto No caminhão Na carreta Em si Porque eu canso De me falar Que às vezes A empresa Ela preserva mais O cliente De que O próprio O próprio caminhão Em si Porque o caminhão Você coloca seguro Você coloca a carga No seguro Você coloca a carreta No seguro E se Eventualmente Acontecer algum acidente É óbvio Que o seguro Vai pagar tudo Só que tem uma coisa Transtorno Esse seguro Não paga Transtorno De você O do cliente Faltou a mercadoria Parou a linha de montagem Porque aquela carga Não chegou Entendeu Então você tem que Às vezes Preservar A forma De você trabalhar Ela influencia Muito O carro Maralinho A forma De você trabalhar Conflui muito Porque Grandes Empresas Elas Preservam O cliente O cliente É a parte Mais importante Da empresa Porque se não tiver Cliente Não precisa De motorista Assim já diz O meu patrão Paulo Adorno Se eu não tiver Cliente Eu não preciso De motorista Então o cliente É a parte Mais importante Da empresa Então as vezes É necessário Cuidar mais Na parte De você Transporta O transporte Em si Claro Você tem que cuidar Da máquina Da sua vida Além de Coido antes Do cliente Como eu digo Antes do cliente Da carga Tem a você A sua vida A sua família O seu bem estar Sua família Que está sempre Te esperando Você que tem que Levar o pão Para dentro de casa Então isso é muito Importante Agora A forma Que você vai Trabalhar É você que determina Porque você vai Estar sozinho Isso é uma coisa Que ninguém vai Poder estar ali Junto com você Dizendo Como que você Tem que dirigir A tua atitude Do trânsito Então procure Sempre dirigir Com calma Ser suave Para que você Não tenha Um cansaço físico Enorme Eu canso disso Procure fazer Uma experiência Dirigindo Com suavidade Com calma Tranquilidade Dirigindo Dentro de uma velocidade Tranquila Que você tenha domínio Para você ver Como Que você Trabalha descansado Aquela tensão Gritando Escomungando Todo mundo É Empilhando Março Um atrás Do outro Em cima Dos outros Jogando Caminhão Para cá E puxando Para lá E daí Subindo Descindo Aquela Desmantê-lo Todo Caminhão Cara Aquilo ali Chega num ponto Que chega de tarde E você está Num Numa fatiga Tão grande Que nem dormir direito Você não dorme Procure trabalhar limpo Trabalhar com a cabeça Tranquila Não é necessário Se 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 drogar Se Tupir De Porcaria Aí você fala isso Porque você não puxa Cargo horário Já puxei Já puxei Cargo horário Assim Já rodei noites E noites Hoje eu estou Tranquilo O que eu ganhei Com aquilo? Nada Fiquei rico Nada Estou na mesma Eu digo pra vocês Esse negócio de Cargo horário Você não leva nada A pessoa não vai ficar Rico nunca É necessário? Ótimo Tem que fazer Tem que fazer Só que saiba Dosar Saiba dosar A sua Capacidade física Ou seja Redificando A sua limitação física E você Rodar Se você Tiver que tocar Uma noite toda Tudo bem Para Dorme Uma hora Meia hora Uma hora e quarenta Aquilo ali Já vai te aliviar Demais Demais O sono Vai te tirar Muito sono Não exagere No 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 Vai te levar A lugar Nenhum Vai te levar Só com o caixão Faça uma dosagem Trabalho Determinado horário Programe Sua viagem Que você vai ver Como ela Ela vai render Muito mais Do que você Tenta se matando Parando Cada Dez minutos Cada quinze minutos Num posto Uma viagem Que rende bastante É aquela viagem Que você para pouco Você tem Uma Uma programação Na viagem Você levanta cedinho Que nem eu levantei Hoje Você para ali Dez minutos Toma um café Come um pãozinho Com manteiga Na chapa E toca E vai Deu meio dia Para meia horinha Come Dá pra descansar Até uns dez Minutos Tirar uma paiazinha Quarenta e cinco minutos De almoço Tá ótimo Ninguém vai morrer Por causa disso Toca lá Pras três horas da tarde Tomar um cafezinho Come uma fruta Faz um lanchinho Ali Toca Deu sete e meia Oito horas da noite Vai lá Come uma sopa Come uma torradinha Faz uma coisinha leve Para não O estômago Não ficar pesado Demais Para você Ter que tocar mais Porque você comer Uma comida muito pesada De noite Você já tá sono Você já não Já não presta mais Então daí Pega alguma coisinha leve Eu tome uma vitamina Alguma coisa E toca Toca até dez Onze horas da noite Pronto Chega Tá bom Aí se tiver que tocar mais Toca até umas onze horas da noite Dorme ali Das onze até umas duas horas da manhã Depois toca de novo Te garanto que vai render Você vai conseguir fazer Qualquer viagem Sem nenhum tipo de alucinógeno Sem nenhum tipo de repeat Sem nenhum tipo de nada Seguindo esse tipo Que eu tô falando aí Pra vocês Entendeu? Onze horas Dez e meia Então zero para Que é uma hora boa pra dormir Evita tomar muito café Pra não dar sono Pra não tirar o sono Aí para aí Tipo umas dez horas Dorme até umas duas horas da manhã É o suficiente pra vocês Levanta duas horas da manhã Toca Quando dá dez horas da manhã Nove horas tá no cliente Algumas dicas Tem gente que Trabalha de outra forma Mas é Já me lasquei muito também Com o Caio Coral Eu sei muito bem Como que é isso aí Só que não ganhei nada Com isso Mas tinha que fazer né Era meu emprego Mas tá bom galera Um abraço Tudo de bom Espero que Algumas dicas Que eu dei Sirva pra vocês Procure ser uma pessoa Trabalhar Você do teu ritmo Da tua forma Como você queira Não Não trapar seus limites Nem de seu Nem do caminhão Nem de nada Não vai te levar a nada Só vai Você só vai Só se prejudicar Valeu galera Um abraço Bom dia Um bom sábado Pra todo mundo Rodovia Ianguera São seis horas da manhã Cinco horas da manhã Agora Cinco horas Dia onze do seto Dez mil e quinze Diário de bordo De um caminhoneiro QRA celular Vambora Vamos pra Palmas Tocantins Tocantins